Tudo bem pessoal? Aqui é Leonardo Rocha, para quem não me conhece, já estou um tempinho sem falar com vocês, né? Mas hoje eu precisava mostrar a vocês o meu primeiro violão, olha. Isso aqui foi o meu primeiro violão, que foi reformado pelo meu amigo Adirley Lessa, que fez um trabalho muito legal para mim. Eu vou deixar o contato dele aí, se você quer fazer algum trabalho referente à loteria. E vou deixar aí nos comentários para vocês. Esse violão aqui, ele era um pouquinho diferente disso, ele é um violão tonante, rei dos violões. Esse violão veio para minha mão, para minhas mãos, em 1979. Então, só comigo ele já tem mais de 40 anos, né? E ele já devia ter uns 20, não sei. Como é que é a história disso, né? Vocês vão ver aí depois fotos como é que ele estava, como é que o Adirley deixou ele, né? Praticamente fez um milagre aqui. Então, o que que acontece? Um pouquinho da história desse violão. Eu queria aprender violão, tinha 8 anos de idade, não tinha dinheiro para pagar a aula, não tinha condição, né? Mas lá na igreja tinha o zelador, chamado seu Norival, Norival Teixeira. E ele tocava violão, né? Aí eu falei com ele, eu ficava, não perdi ele. Onde ele estava tocando, eu ia, eu falava, seu Norival, pô, se eu podia me ensinar, me ensina alguma coisa. Aí ele aceitou, né? Então, a gente fazia aula todo domingo. Ele falou, você chega um pouquinho mais cedo, né? As uniões começavam às 18h, eu chegava lá às 5h30, ia lá na sala da zeladoria, lá no meio das vassouras, lá no pano de chão. Então, ele me passava, né? Aquela metodologia bem simples, primeira de dó, segunda de dó, preparação, né? E foi assim que eu peguei minhas primeiras ideias, minhas acordes, né? Depois teve umas aulas na igreja, umas aulas mais formais, né? Que eu já falei que eu estudei com o Davi Gomes e o Kekio, né? E já foi um pouquinho mais à frente, mas o início mesmo foi com o seu Norival. Só que tinha um detalhe, né? Eu não tinha violão, nem tinha como comprar, né? Então, eu ficava treinando lá nesse violão, que era dele, né? E chegou uma época, eu sem violão, treinava às vezes no violão da igreja, chegava lá, ficava treinando, né? E ele comprou um violão novo pra ele e me deu esse aqui, ó. Você vê, né? E isso fez uma diferença muito grande, né? Porque aí que eu comecei a... o progresso foi muito maior, né? Depois disso, eu continuava observando, né? Porque a gente aprende muito observando, né? Então, eu ficava indo aos cultos, às reuniões, eu via, tentava imitar, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que era o estilo dele, né? Então, como é que era o esquema? Não podia faltar isso aqui, ó. Uma dedeira. Isso aqui não podia faltar. Então, a técnica dele... Ela trabalhava muito com a questão das baixarias. Então, ele fazia as melodias nas baixarias. Aí, começava a cantar. As introduções, ele sempre fazia uma introdução que era meio improvisada, né? Como eu ia... tava em todas, então, ele fazia sempre um pouquinho diferente, mas nessa onda, né? Então, em que consistia a técnica? Dedeira, melodia na baixaria, e ele fazia. A maioria dos hinos era meio valseado, né? Então, ele usava dedeira pra baixo, e ele... Então, ao invés dele fazer assim, como normalmente se faz, ele aproveitava a volta dos dedos, ó, e fazia pra baixo, né? Até hoje eu uso, eu gosto de acompanhar o gozino dos antigos nesse estilo. Eu chamo de estilo seu lorival, né? Que é uma coisa meio de seresta, misturado com... Eu não sei definir, né? O estilo é esse. Entende? Então, Dedeira, como é que era o panorama? Eu tô olhando aqui um roteiro aqui que eu fiz pra não esquecer, né? Como é que era a época, né? Esse período a gente tinha a televisão normal, nem se sonhava em ter internet. Então, tinha o quê? Uma meia dúzia de canais, literalmente. E a gente interagia muito mais com as pessoas, né? A gente brincava muito na rua, jogava bola, soltava com a FIFA. Quando a gente via um filme, na noite, ela vai passar tal filme. Aí, no outro dia, a gente conversava sobre o filme. E aí, você viu como é que foi, né? Era uma interação muito maior. E na igreja, a gente tinha os cultos nos lares, né? Que hoje em dia, infelizmente, não tem mais. É muito raro. Mas era praticamente, no mínimo, dois cultos por semana. Então, você tinha o culto domingo, quarta e outros dias de semana na casa de fulano, ciclano. E eu estava em todas, né? E estava, assim, o Norival lá com o violão, né? Ele estava sempre com o violão dele. Sempre cantava, no mínimo, uma música, duas. E tinha... fazia duetos, trios. E eu, quando comecei a tocar, depois que eu fiquei um pouco mais esperto, eu ia junto também. Tentava acompanhar. E nessa, eu aprendi muita coisa, né? Era muito legal mesmo. As reuniões, todo mundo cantava, tocava, né? Todo mundo participava, era muito bom. Então, eu queria deixar esse depoimento aqui, o agradecimento. O senhor Norival não está mais aqui conosco, mas foi uma pessoa muito importante na minha formação, né? Dessas pessoas que passam na vida da gente, que fazem uma diferença muito grande, né? Que às vezes acham que a pessoa fez pouco, mas aquele pouco que ele fez, ele deu aquele início que talvez, se ele não tivesse feito, não teria continuidade, né? Então, fica aqui um abraço a todos, um abraço à família, um abraço ao pessoal da igreja. E quem tiver alguma coisa que queira comentar aí, fala aí que vai ser muito legal a gente trocar essa ideia. Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus! Fiquem com Deus!